Música Oi meu nome é Brano e hoje vamos fazer mais um episódio de Bunny Graveyard Jogo lançado para Steam Bem, estou deixando claro Eu posso estar com um pouco de sono, eu peço perdão se não estiver na qualidade que vocês estão esperando, mas enfim Cara, eu lembro Ah, deixa quieto Eu lembro que tinha outros bagulhos, mas Será que vai dançar, Capitulo Novo? Eu não sei Mas enfim, no último episódio, o que a gente estava fazendo mesmo? A gente estava onde? Meu Deus Não Aqui não era, né? Continua Onde é que a gente... Ah sim, no último episódio a gente tinha encontrado a coelha desgraçada Ali, ó Ali, ó Bem bonitinha Dá para deixar ela para morrer, né? Vamos deixar ela para morrer? Tchau Acho que eu não tenho muita opção, né? Eu tenho que ajudar ela É... Como é que... Apesar... Não, não tem nada para interagir, né? Deixa eu só... Ver se está mostrando ela bonitinho Sim, tá? Então ótimo Ok, ela está aqui... Como é que corre? Aqui É porque toda vez eu só gravo uma vez por semana e eu sempre esqueço das coisas Bem... Tá ali ela... Não precisamos... Acordá-la Fica com Deus, meu anjo Na verdade, eu espero que você fique com o capeta Mas tudo bem É... Eu ouvi algum barulho? Não, não, deve ser coisa da minha cabeça Ai... O pior é que quando eu estou com sono, eu bebo café E para quem não sabe, cafeína O café não faz te deixar acordado Ele só faz te deixar elétrico, né? Tipo, ele não tira o seu... Ok That's quite... That's quite... Parece uma bela casa, uma bela vista, algo assim Mas por que está aqui? Eu não faço a mínima ideia e às vezes é bom a gente não saber Não se ficar se metendo na vida dos outros, né? Essa é bom, enfim É o que eu estava falando Assim Sobre o café... É que... Para quem não sabe, o café ele não tira o seu sono Ele só faz você ficar com mais energia Mas o cansaço é igual Quem está na casa? É... Só tem isso para fazer da vida, né? Vamos mesmo Opa, ou de casa Tudo bom? Espero que sim Com licença Eu não quero mexer em nada Peraí que... Isso aqui é uma foto de uma floresta Beleza No meio do mato Não sei por que alguém tiraria a foto no meio do mato Mas que bom, né? Pessoa que fica feliz com as fotos que ela tira Eu não tenho nada a ver com isso, né? Eu já estou diminuindo o som aqui Porque eu estou vendo que vai ter jumpscare, cara Não gosto de jumpscare Cara, depois de... É... Outros agrush Eu não estou nem... Parece trancado Parece não, não Está trancado Cara Calma É muita coisa para mexer Vamos lá Parece... O guarda-roupa da Sky Que é aquela coisa desgraçada Ahn... Ela parece vestir as mesmas roupas todo dia É... Desenho animado, não é? Gente Relaxe Calma É isso Um balde Tem um cheiro terrível Um cheiro horrível Você decidiu a investigar mais a fundo Ahn... Tem uma luz vindo debaixo do tapete Puxou o tapete? Sim Não, acho que não é nem tapete É carpete que fala Não sei Meu Deus Eu ainda estou gripado Perdão Opa Eu posso explicar Eu posso É... Eu acho que eu não posso explicar Eu acho que eu estou fudido Brother? Brother? Apertou o filho do mano, velho? Então... Ela te pegou também, hã? É... Você sabe É... Eu passei algumas horas tentando me comer Ser que talvez aquilo Não seja realmente ela Mas... Eu... I saw it Não sei estar no zíper não Não, eu vi, né? Eu vi ela Eu vi ela Matando o seu... Parceiro Pelo menos assim E... E... Eu não... Podia deixar ela... Ela... Sair impune disso Depois de... Ver o que ela é capaz de fazer Eu tive a sensação Meu pai e eu eram os próximos Então... Eu tentei encontrar ela Por mim mesmo Mas eu estava... Mas tudo foi errado Honestamente? Eu não queria usar a escopeta do meu pai Mas... Quando eu olhei nos olhos dela É... E duas vezes É como se ela não... Não quisesse... Que eu mais... Ou assim Então... Eu... Eu me assustei E puxei o gatilho Depois disso Eu digo algo assim Ela se recuperou Em questão de segundos Aquilo... Ah... Realmente alguma coisa Sobre aquele... Aquela coelha Alguma coisa... Alguma coisa... Errada Digamos assim Com aquela coelha Assumindo que... Que aquilo seja uma coelha De verdade Não se preocupe com isso Não se preocupe com isso Não se preocupe com isso Caso... Ah... Sabe por... Ela não se preocupe com isso Sabe por que? Eu... Tenho um plano pra sair daqui Let's see... Isso... É... Ele... Envolve... Bastante sobre... Esperar E um pouco de pessoas Ó... Hum... O anel de prata É... Parece que caiu do... Bolso dela Tipo... Não... Isso caiu do bolso dela E eu peguei É... Você está me adivinhando? Eu acredito que seja De um de vocês carinhas Então eu estou Entregando isso pra você De qualquer forma É... Hora de executar meu plano O jogo de espera começa Hum... Desculpa dizer Mas essa ideia é meio merda, hein? Porque se ela surtar de vez E querer matar a gente Eu não vou querer ficar pra ver Hum... Tá Eu tenho É, ok Eu acho que a gente realmente Espera aí Tá Direita Esquerda Esquerda Direita Diagonal Diagonal Não É... Direita Esquerda Esquerda Direita Esquerda Direita Ok Direita Esquerda Esquerda Direita Esquerda Direita Então fica tipo Direita Esquerda 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 Calma Direita Esquerda Esquerda Direita Esquerda Direita Opa Eu consegui Ok Amigão Vem comigo Passa Na moral Essa ideia Tua de ficar Esperando Não vai dar certo Maluco Meu Deus Mano Era o número O 8 Viado Um RENPAL Mas parece que Seu número Foi Retirado Tem um Estranho Líquido Preto Saindo De Saindo De Dentro Dele E Está Se Movendo Hum Tem Uma Coisa Dentro Da Caixa Pegar Assim Né Pegamos Um Pé De Cabra Aí Olha Eu Joguei Half Life Eu posso Afirmar Que Isso É A Melhor Arma Do Mundo Tem Bastante Rente Paus Na Mesa Mas Eles Eles Parecem Mais Com Você Ou Algo Assim Tá Vou Desligar Luz Cara Eu Realmente Vou Ter Que Mano Ah Tá Posso Estregar Aqui Você Encontrou Um Pé De Cabra Puta Merda Isso É Perfeito Agora Podemos Usar Isso Para Bater Na Cabeça Dela E Correr E Meter O Pé Daqui Amigo Não Então O que Você Quer Fazer Não Não Como Assim Não Amigo É Né Assim Amigo Tu Tá Ligado Que Ela Já Não Tá Do Teu Lado Bicho Tu Já Mete Um Tirambaço No Olho Dela E Tu Vai Querer Realmente Irritar Uma Mulher Peraí Também Também Tu Não Bate Bem Na Cabeça Não Né Filho Pô Oh Eu Vejo Entendi Você Quer Que Eu Abra A Ventilação Oh Oh Yeah E Aí Nós Podemos É Sneak É Tipo Sneak Pode Ser Usado Algo Para Algo Meio Furtivo Então Podemos Dizer Que Podemos Rastejar Pela Ventilação E Escapar Boa Ideia Luva Boa Ideia Luva Ok Tudo Bem Luvas Primeiro Não Se Preocupe Eu Vou Estar Bem Atre De Você Espera Você Também Ouviu Isso Luva Essa Música Parece Estar Vindo Do Outro Lado Da Sala Ou De Outra Sala Quer Dizer Isso Significa Que Estamos Ouvindo Que A Gente Tem Que Ouvir Cuidadosamente Para Achar O Caminho Correto Vamos Lá Ah Vai Tomar No Teu Cu Velho Ai Droga Headphones São Recomendados Ok Se Vocês Estiverem De Fone Vocês Provavelmente Vão Ver Exatamente Do Que Estou Ouvindo Eu Vou Até Aumentar Um Pouco So Do Jogo Para Ver Se Vocês Entendem Minha Mãe No Meu Caso É Pra Cá É Pra Esquerda Aí Esquerda Na Cá Né Pra 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 Cá É A gente vai Seguindo Aqui Calma Direita Ok Sim Bem ali Aqui Nós Estamos Aliás Vamos Ser Cuidadosos Sky Deve Estar Dentro Dessa Sala Deve As 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 Meu Deus do céu Eu não entendi Eu entendi, mas eu não entendi Eu acho que tem que prestar atenção na música Entendi, eu entendi Tem que esperar ela dar batida Porque ela é meio paranoica Vocês perceberam que essa coelha bem na cabeça Ela não bate Ou seja, quando ela ficar puta da vida Ela vai... Tá ligado? Peraí, qual é isso aqui que ela tá no fundo? Se liga nesse quadro aqui no fundo Vocês não vão poder ver meu mouse, que droga Mas ali, ó Parece que é uma luva branca Depois uma luva Beige, como são as luvas padrão E depois uma vermelha O que significa? Não sabemos Rapaz, não bate nessa porra não Bata não Bata não, bicho Bata não, velho Bata não, velho Isso Fica na paz, porra Fica na paz Eu não tô me vendo Você não tá me vendo? Eu não tô aqui Isso Isso Você é doido Isso Você é a psicopata Você é doida Isso Você é a peste Vá Toca essa merda de piano Isso Vá lá, Beethoven 2 Depois das drogas Enfim Cara Eu não vou Eu não vou arriscar Não, cara Eu não vou arriscar Não Eu não vou Bata essa porra de piano Isso Espera um pouquinho Isso Olha A maior compositora você é Bem bom Aquela luva é igual a mim Rapaz, essa luva Rapaz, essa luva é igual a mim Bicho Não, eu sou Eu sou uma luva branca Eu sou uma luva branca Essa luva também é branca Não é branca? Ah, mas porque se depender Da minha visão Eu não consigo enxergar nada Passei Meu Deus Eu quase Eu quase ferrei o esquema Eu quase ferrei o esquema Ah, e agora eu vou ter que passar com ele Mas como é que passa com ele, gente? Ele vai ser pego Mano, o problema É que ele é gigante Tá ligado? Ó Tá vendo? Ele mal se esconde Tá ligado? Ele não é tipo uma luvinha Tá ligado? Como eu Uma luvinha fofa Ai, meu Deus do céu Isso É doido da cabeça Isso Mas bom O problema É que esse cara é gigante Não é tão pequeno Quanto uma Ué, ele se esconde aqui? Ah, então tá de boa Ou não Isso aqui é um teste de paciência Vocês estão apressados? Eu não estou Isso Eu até ia dizer Corre, né? Mas se eu correr Eu, né? Eu vou lidar com a peste Pro meu lado Não vai dar certo Cara, tem que Eu vou Cada vez um pouquinho Tá ligado? Ir avançadão Ir correndo Não é minha praia Tá ligado? Vamos Eu sou uma pessoa simples Eu sou uma pessoa simples Ó Chegou aqui Pronto Bateu Vai Bate o piano Vai Taca na parede Joga pra cima Joga pela janela Faça o barulho que quiser Meu anjo Tchau Isso aqui Isso aqui é O menino criado No Espírito Excel Rapaz Me respeita Que eu já joguei Eu já zerei Assassin's Creed Rapaz O Rogue Você é um dos meus jogos preferidos Pô Eu já zerei aquele jogo lá Pô Você acha que um Uma doida aí Uma Uma praga Numa coelha Vai me dar medo Pelo amor de Deus A gente conseguiu sair Vamos lá Vamos sair dessa casa Eita Mas como é que eu vou explicar Pra ele Sobre o pai dele A gente realmente Fiz isso? É Parceira Nós é brabo mesmo Pois é Tá ligado? É Essa é a saída Ah Espera Então Você vai voltar pro jardim? Ah Eu entendi Agora Bem Eu acredito Que É É Aqui onde a gente Meio que se separa Nós pegamos Cabinhos diferentes Eu preciso Voltar pra ver O meu pai Ele deve estar Super preocupado Acredito que Nós 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 A gente vai Vai Até a velha cabana Antes das coisas Começarem A sair do controle Logo assim Eu não entendi Perdão Mas Mas Ei Foi legal te conhecer E obrigado por vir Sal Por me ajudar Chegar aqui Não Vou me ajudar lá atrás Ei Ahm Falando sobre o meu pai Você Você E aquela coelha Viram ele hoje? Aí Aí é Aí é Foda Aí você Não é pra você Jogar um bagulho Desse No meu colo Assim Não é uma Responsabilidade Muito grande Como é que eu vou Explicar Velho Pô Encontrei teu pai Mas digamos que ele Não tá muito com cabeça Pra problema não Tá ligado Mas Sim Ele 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 está Vivo ainda? Rapaz Eu não sou de mentir Não Oh Velho Era pra eu ter mentido Não é bicho? Então Você tá aqui Honestidade Você Falou a verdade Pro Ben Eu ganhei um ativo A gente No Steam Então Você Você estava lá E você não fez nada? Tudo que eu fiz Foi por vocês Caras Quando eu vi ela Matando Um de vocês Eu sacrifiquei A mim mesmo Por vocês Rempaus Por vocês Rempaus Mas você Você é igual a ela Não é? Você não se importa Com ninguém Além de si mesmo Nós escapamos juntos Mas por quê? Mas pra quê? Por você? Eu acredito que você está feliz agora Acredito que você tem uma Você deve ter uma família Esperando por você Pra voltar pra casa Mas adivinha? Eu não tenho nenhuma Eu não consigo acreditar Que eu arrisquei tudo Pra uma luva estúpida Não Ben Não é assim Cara Mano Puta Putz mano Porra Eu não fiz nada Porque eu não tinha opção Cara Eu não fui Eu não cheguei lá Ai Eu vou deixar ele Parceiro Meu irmão A filha da puta Dessa coelha Do caralho Disse em alto e bom tom Ó Você vai fazer isso Isso e isso Se vocês ganharem Vocês estão vivos Eu fiz exatamente O que essa cachorra fez Cara Cachorra não Porque ela é uma coelha Eu fiz exatamente O que essa desgraçada fez E ela matou E a culpa é minha A culpa é minha Eu fiz o meu trabalho Eu não vou falar mais alto Do que isso Porque meus avós Estão dormindo agora E se eu Se eu gritar aqui Nossa Mas eu vou dormir agora A base de cacete Bate de pau aqui O seu avô Seu filha da puta Véi Eu vou deixando Esse episódio por aqui Viu Eu espero que vocês gostaram Se 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 vocês gostaram Porque eu não gostei Porque eu não gostei Porque eu gostei Mas vocês gostaram Do meu conteúdo E porra Eu queria que eu fizesse O que cara Eu fiz o meu trabalho Eu fiz o meu trabalho Aí a culpa é minha Ah, pelo amor de Deus Amigo Eu posso fazer o que, véi Eu posso fazer o que Mágica Para o teu pai voltar Ah, pelo amor de Deus No moral, véi Que desgraçado, bicho Enfim Tchau